Música Oi todo mundo, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um truque bizarro pra vocês e esse é o número 9 Espero muito que vocês gostem e vamos ver o vídeo Música O primeiro truque é tentar fazer contorno com o toddy ou o nescau Eu vou tentar com os dois pra ver qual que dá melhor, já que eu tenho os dois aqui em casa E vamos ver se eu consigo, eu vou tentar fazer um contorno mesmo no rosto Eu vou colocar assim na tampinha, pouquinho, como se fosse um pó solto, mais escuro Eu vou deixar um aqui e o toddy no outro A sorte que o toddy, a tampinha... a tampinha... é mais... gostinho bom A tampinha é mais... é tipo mais uma canoinha assim É mais maior É mais maior de grande Então ó, o toddy é mais claro que o nescau Então talvez o nescau dê um efeito maior Ficar o cabelo assim Ó, mas dá? Não dá? Dá? Daí a pessoa pode até te lamber Ué, vai que tu tá num perrengue Não tenho que aplicar, aplica toddy É mais barato É mais barato, né? Que maquiagem Ah, gente, eu achei que deu sim, ó Deu? Certeza! Deu? Nossa... Agora foi o toddy e o nescau Agora foi o toddy, agora vai o nescau Tá O nescau é muito escuro Parece que não pega 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 Parece que não pega Eu acho que o toddy é mais assim Cor da pele E quanto mais tu aplica, mais ele fica O nescau, quando a gente passa Parece que fica sujo É, gente Usem o toddy Eu achei que o toddy ficou melhor Então se quiser fazer um contorno no rosto O toddy está aprovado Então sim, com a chocolatada dá certo Mas eu acho que com o toddy fica melhor do que com o nescau Nesse truque eu vou tentar carregar o celular Gente, eu tenho certeza que dessa vez vai Porque eu vou usar pilhas Pilhas servem para carregar as coisas Ah, vai pegar essa Ele não está dando Ele não estava dando fé Gente, eu juro Eu juro que Eu acho que vai dar certo Então eu vou pegar a pilha As duas, obviamente, cheias E eu vou colocar, tipo O lado mais e o menos E colocar isso assim E botar o celular para carregar Aí é só correr para o braço Ah, eu imagino se dá certo Então vamos ver aqui Então eu vou pegar as duas pilhas Colocar bem pertinho aqui Está bem certinho aqui E agora eu vou ver se carrega Se der um pá Carregar assim já está valendo Só uma piscadela já está valendo Já, já está Ai Bah, esse aqui é para dar, né? Amor Amor Acho que tu fez alguma coisa errada O que é para dar Claro que não, né? Amor, eu estou chateadona Não deu? Não deu Deixa eu tentar botar de todos os jeitos possíveis Botar o mais e mais Porque vai que Amor Poxa Pilha Joguinha Botar o menos e menos Amor, sacanagem Nada vai Ligou, ligou Mentira, não ligou nada Amor Amor Sacanagem isso Está louco Bah, eu estava bem empolgada achando que ia dar certo Não deu? Estou chateadona Ficou triste por isso? Pilha, não carrego O que vai carregar esta coisa? Já Energia Olha na tomada Ah, gente Fiquei chateada Esse truque não dá certo O próximo truque é com preservativo E muita gente tem falado que é legal colocar o preservativo, a camisinha É envolver ele na esponjinha de maquiagem Porque assim quando a gente aplicar a maquiagem ele não vai absorver o produto Lembrando que eu lavei ela inteira, tirei toda aquela gola que tem E agora ela está bem sequinha, está tranquila de peça na cara Vou tentar fazer com corretivo, pasta assim que eu acho que ele absorve mais produto E para a gente fazer bem esse teste vou passar aqui na minha olheira E vamos ver se vai ficar bastante aqui ou não E ele é legal para substituir a tal da esponjinha de silicone Então eu vou pegar aqui e aplico aqui Geralmente eu aplico com o dedo Ai, está meio estranho porque está com um pouco de ar aqui dentro Ele continua com as mesmas funções da esponjinha Eu só não estou com a esponjinha molhada Mas como eu estou com o preservativo Ah, cobriu bem, normal, não fez nada demais E realmente não absorveu nada, ó Sobrou tudo aqui na minha mão Ah, é legal Legal para quem não quer perder muito produto Envolve assim e depois quando tiver muito sujo tu consegue colocar fora Ou até mesmo ferver depois, lavar bem Funciona Gostei Não achei nada demais Eu prefiro na verdade sem isso aqui Mas para quem não quer perder tanto produto vale a pena É um truque que não funciona Funciona assim O último truque é aquela famosa técnica coreana, se eu não me engano Que é a técnica Jamsul É basicamente uma bacia cheia de água com muito gelo E depois, assim que eu fiz a minha maquiagem Eu vou mergulhar o meu rosto aqui E eu vou ficar o máximo de tempo que eu conseguir E isso vai fazer com que os poros se fechem E que a maquiagem dure muito, 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 muito mais do que o normal E ela fica intacta durante o dia inteiro Então eu vou tentar fazer isso E diz que já tem o resultado imediato Assim que a gente mergulha o rosto aqui Logo que ele seca Eu não posso secar com a toalha Eu tenho que esperar secar naturalmente Então, ai, que medo de morrer Beijo mãe, beijo pai, Kiko, Joaquina Amor, se eu morrer, posta esse vídeo Obrigada Pode deixar o meu dedo, posta Então vamos lá Essa é bizarra mesmo, hein O que é isso? Ai, amor, tô nervosa Não dá pra dar uma nariz, né, desse jeito Mano, vou dar uma nariz, vai, amor Tá gelado É pra ficar gelado, vai Ai, meu olho Fecha o olho Ai, eu não consigo nem abrir, querido Eu não consigo mais, querido Amor, não dá Amor, não dá Eu não consigo nem abrir o olho Mais um pouquinho, não Eu já senti o olho Ai, eu vou tentar Baita técnica de amp-seeing Amor Amor Deu ruim, hein Que isso precisa Não funcionou, né, amor Eu não posso secar, amor Eu vou secar Ah, tá Eu não consigo ver o olho Pô, por que que eu posso assim? Todo mundo consegue a técnica Amor, tá escorrendo tudo, hein Olha que legal, gente Eu vou até passar mais escorrendo A situação da pessoa Não deu certo, né, amor Acho que não deu pra ti Ah, não Ah, agora já era Agora Agora tá tranquila Acho que não deu certo, galera Tô com o rímel que não é pra vaga D'água Talvez Mas de resto Amara Tá amara E vamos ver como é que vai ficar a pele Pelo menos a pele, né Eu acho que a gente tem que fazer primeiro a pele Na verdade, eu tenho certeza disso E depois fazer o olho Que aí tu não fica Parecendo corinha Mas de qualquer jeito não deu certo, né Já não deu Essa técnica pode dar certo Ou talvez não tenha feito certo, né No caso, eu acho que eu não fiz certo E pra mim não deu certo, gente Sorry Esse truque deu errado Porque eu não vou botar a culpa na técnica, né É, no caso é eu mesmo O problema O problema tá comigo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua